Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom gente, o vídeo de hoje é pra explicar aí pra um monte de gente que mandou mensagem pra mim lá no meu Instagram perguntando se tava bem, porque a última stories que eu tinha feito foi falando que eu tava na mesa do dentista, né? Aí me perguntaram, tá fazendo o que aí e tal, né? E algumas seguidoras eu consegui responder no dia que eu estava arrancando o dente do siso. Aí o pessoal, ah tranquilo, é de boa o meu, começaram a contar a experiência, né? Que o delas foram rápido, que o delas não sangraram. E até algumas amigas mesmo ao meu redor falando pra mim que foi tranquilo, né? Então eu falei, ah, então vai ser tranquilo pra mim também. Então hoje o vídeo, gente, é pra contar a minha experiência, mas assim, eu vou meio que resumir. Mas foi uma novela, gente, pra arrancar o dente do siso. Eu tô com um pouco de dor, tá? Se eu tiver que fazer umas caretinhas assim, é que eu tô com um pouco de dor. Um pouco não, tô com muita dor, tá, gente? Mas só pra vocês entenderem o porquê que eu tô assim, com essa dor. E também pra vocês, gente, ficarem alertas também. Tenta aí, quando vocês forem arrancar o dente do siso, gente, tenta pesquisar muito bem o doutor que você vai arrancar o dente. Se ele é especialista na área, tá? Eu fui numa clínica muito, muito concentrada. É uma clínica que ela não tem só uma, ela tem no Brasil inteiro. Tem uma unidade aqui na minha cidade, né? Então eu fui lá, confiei, né? E não que seja ruim, é uma clínica muito boa. O atendimento é nota 10, sabe? O doutor que me atendeu, ele também nota 10. Porém, ele não era especialista em essas microcirurgias, né? De dente do siso. Mas, ele já tinha arrancado outros dentes do siso. Mas assim, gente, eu acho assim, que se você não é especialista na área, você nem deve mexer naquilo, sabe? Como pelo meu raio-x, né? Meu dente tava em pé. Tava em pezinho, não tava deitado. Então ele achou que ele conseguiria tirar o meu dente, né? Ele pediu ajuda pra mais uma dentista. Eu sei que o dentista tentou tirar o meu dente. Ele fazia assim, sabe? Tipo, depois de uns 20 minutos, ele fazia, cutucava, cutucava. Eu ia fazer assim pra ela, assim, ó. Aí eu, vixi, nossa, meu Deus do céu. Aí, beleza. Aí trocaram de lugar, aí ela veio mexer no meu dente. Eu tava com a boca ali, gente, aberta. E eu nem tinha nem como eu perguntar. Mas você vai mexer aí no meu dente e trocar de lugar? Mas você é especialista? Você já arrancou o dente do siso? Você, né? Se você é cirurgia dentista? Eu nem deu tempo de perguntar. Não é que deu tempo, porque eu tava com a boca aberta, sem reação, anestesiada. Eles com um monte de coisa na minha boca. Falei, gente, tão brincando ali de... Aprender a arrancar um dente na minha boca. Não é possível. E aí, tudo bem. Tudo bem, mais ou menos. Passaram, assim, uns 40 minutos. O dentista, né? Que tava tentando arrancar o meu dente. Eles quebraram o meu dente em vários pedaços, porque... Pra facilitar, né? Falaram que era pra facilitar. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês o dente, tá? E aí, gente, o que aconteceu? Eles não conseguiram tirar o meu dente. A raiz tava muito forte. E aí, eles foram, na outra sala, chamar o especialista. O cirurgião dentista que era do especialista, que tinha umas técnicas lá diferenciadas, sabe? Chamaram ele pra me socorrer. Ele largou o paciente dele lá pra vir socorrer os dois, né? A dupla lá que tava tentando arrancar meu dente. E aí, esse dentista, que é especialista, demorou mais uns 10 ou foi 12 minutos pra tirar a raiz do meu dente. Então, foi o que eles falaram. Que o meu dente foi um dos dentes mais difíceis que eles já tiraram. Então, realmente, tava difícil, né, gente? Então, o certo mesmo seria... Teria sido o último que tirou a raiz do meu dente ter feito essa cirurgia. Mas, enfim, tudo bem. Eu tava, assim, muito desesperada pra tirar ela naquele dia. Então, eu cheguei lá e já falei, olha, eu quero tentar tirar hoje, né? Então, acho que eles tentaram fazer o máximo pra me ajudar. Porque o meu doutor tava atendendo, né? Então, eles tentaram. Falei, ela quer tirar hoje? Vamos tirar hoje. Então, tudo bem. Por um lado, eu não culpo muito, mas também culpo, sim. Se eles viram que tava um dente difícil, não deveriam mexer no meu dente, né? Se eles não têm essa especialidade. Mas, enfim, já aconteceu, né, gente? Eu sei que, no total, gente, a minha cirurgia demorou... É que eu, pelas minhas contas, deu 55 minutos. Mas, até costurar, né? Que eu levei 5 pontos. Até costurar, eu acho que chegou a dar mais de uma hora. Eu saí de lá com isso aqui inchado. E, pra resumir, o primeiro dia que eu arranquei o dente, eu não senti muita dor. Depois que eu tomei a medicação, a medicação fez efeito e eu não senti mais dor, né? No dia 3, que eu arranquei o dente no dia 2, no dia 3, eu não senti dor nenhuma. Aí, dia 4, dia 5 e dia 6, gente, foram os piores dias da minha vida. O dia 5 e 6, a madrugada, eu chorei de dor. Muita dor, sabe? E aí, eu pensei, gente, tem alguma coisa errada. Não é possível isso, sabe? E aí, duas coisas estranhas que eu notei no meu dente, gente. No meu dente, o último, né? O último, que era, no caso, que ficava antes, desse dente que foi arrancado. Porque ele sofreu muito esse dente, porque ele foi esbarrado, né? Ele foi esbarrado, ele foi mexido sem querer, né? Porque eles faziam assim, encostavam nesse outro dente. Meio que esses dentes aqui, ó, até aqui assim, estão um pouco sentindo que tá mole, sabe? Uma primeira coisa que eu achei estranha foi ontem, que eu resolvi abrir a boca e olhar, né? Lá dentro da onde eles fizeram a cirurgia. E, gente, meu último dente, ele... A raiz dele não tem gengiva. Parece que arrancou a gengiva junto com o dente do siso, cara. Tipo, o dente normal meu, o último... Embaixo, a raiz tá, tipo, praticamente a amostra. E hoje, né? Hoje já é... Agora é 2h08 da manhã. 2h09 agora. E, então, hoje é segunda-feira, tá, gente? Dia 9. Eu vou ir lá hoje pra tirar os pontos e vou falar pra ele sobre o que aconteceu com a gengiva do meu último dente, né, gente? Se ela vai se... Se ela vai se refazer, né? Se reconstruir e tal. Porque eu tô achando estranho. Sobre a gengiva, eu vi isso ontem. E hoje... É... Eu tô até com um colar aqui, que eu fui pra uma festa na casa da família do meu esposo. E aí, gente, é... Eu cheguei aqui agora da festa e fui olhar porque... Lá na festa tinha a tia do meu esposo que era muito lente boa. Ela fazia eu rir demais, sabe? E eu, quando eu ria, eu comecei a sentir uma fisgada, sabe? Eu falei, meu, quando eu chegar em casa, eu vou olhar o que é isso. Gente, vocês não tem noção? Cheguei agora aqui, eu lavei bem as mãos, puxei assim, ó, o couro aqui da boca, né? E fui olhar. Vocês não tem noção do que aconteceu? Eu acho que quando ele foi costurar no meu dente, eu acho que tava inchado a parte de dentro da minha boca, eu tava inchada. Ele costurou aqui, ó, o couro da minha bochecha, o couro de dentro da minha bochecha, junto com a minha gengiva. Puxei assim, ó, e... Eu vou ver se eu consigo tirar a foto, eu acho que não vou conseguir, mas se eu conseguir tirar a foto, pra vocês conseguirem ver. O couro da bochecha, ele costurou junto com a gengiva. Eu acho que agora que tá desinchando, ela tá puxando, a bochecha está querendo ir pro lugar, né? Só que tá costurado. E se eu puxar, vai rasgar minha bochecha, entendeu? E aí hoje, no caso, quando eu for lá umas 10 da manhã, eu vou lá tirar os pontos, eu vou falar tudo isso pra ele. E também, como vocês puderam ver aqui, ó, eu tô com algodão no ouvido, gente. Porque eu saí hoje, e aí qualquer vento que dá no meu ouvido, dói. Dói meu ouvido e a minha cabeça, porque parece que entra o vento, e aí parece que entra dentro da minha cabeça, assim, tá dentro do meu cérebro. Eu não entendi por que que eu fico dor de ouvido. Eu acho que, lógico, tem alguma coisa a ver, por ter forçado, né? Tirar esse colar aqui, que eu já vou tomar banho pra dormir. E, enfim, gente, eu acho que por ter a boca aberta e forçou muito aqui, eu acho que deve ter pegado alguma coisa no meu tímpano. Então, eu tô sentindo muita dor de ouvido, gente. Muita dor de ouvido demais. E dor de cabeça, assim, sabe? Que parece que a dor vem do ouvido, aí sobe até aqui, e fica essa dor aqui, ó. Aqui nem se fala, né? Tava super inchado, ó, mas agora não tá mais inchado, graças a Deus, mas tava uma bola aqui. Ó, minha boca, vocês podem ver, tá machucadinho aqui. foi daquele ferro que ele coloca pra separar, né? Essa parte da boca, pra ele poder inchar os instrumentos. Então, aqui, ó, forçou tanto que aqui, quase minha boca rasgou pro lado. É, vou deixar a foto na tela pra vocês. Essa foto aí, ó, foi no dia que eu cheguei da clínica, né? Que eu tinha feito a cirurgia. Tava assim minha boca. Ficou vermelho. Aí, no outro dia, já ficou com casca de ferida. Parece que eu tinha levado uma surra na rua. Eu tava com isso aqui inchado e com o machucado. Uma ferida enorme aqui, assim, ó, na boca. E agora tá uma ferida menor, porque a casquinha foi saindo, eu passei o olhinho, né? E foi saindo a casquinha. E tô muito ansiosa, sabe? Pra ir lá tirar e também pra falar um monte pro dentista. Bom, gente, então é isso, tá? É, quando eu for lá no dentista tirar o ponto, aí eu vou perguntar sobre o meu ouvido, né? E também sobre a gengiva do dente aqui, o do meu último dente, que não está aqui, se ela vai se reconstruir e tal, pra perguntar tudo isso. Daí quando eu chegar de lá, eu conto pra vocês o que deu, tá bom, gente? Então daqui a pouco eu volto. Oi, gente, voltei. Quero pedir desculpas pra vocês, né, que eu dei uma sumida. Esse vídeo era pra ter ido pro ar no dia 10, que eu gravei no dia 9, mas, gente, no... Vocês viram aí até a parte que eu tava andando até o dentista, né, que eu fui tirar os pontos. Aí eu fui tirar minhas dúvidas com o dentista, fui lá falar com ele, e aí, gente, eu saí de lá com muita, muita dor. Sério, muita dor, tá? Mas vamos resumir. Eu cheguei lá e perguntei pra ele sobre a gengiva. A gengiva, ele falou que eu perdi, né, tipo, bastante gengiva, por causa que foi um processo muito doloroso, né, muito invasivo. Tiveram que quebrar o dente em várias partes, então acabou machucando minha gengiva, ela foi derretendo, tipo, foi embora naquele caninho, né, que eles ficam sugando, então ela foi embora, virou sangue e, enfim, perde minha gengiva. Ele falou que com o tempo ela vai se recompor, né, vai se refazer, né, então tudo bem. Aí eu perguntei pra ele sobre o que ele costurou a minha gengiva na minha bochecha, né. Daí, gente, vocês viram que eu fiquei indignada, né, eu fiquei indignada e eu tava assim, pronto pra brigar com ele, né, com o dentista. Mas aí ele falou, gente, é uma coisa que realmente faz sentido, ele falou assim, não, Fabiana, não foi porque tava inchado que eu peguei, né, sem querer, não. Eu coloquei, eu coloquei de propósito mesmo, mas de propósito porque a sua gengiva, o ponto, né, que ele deu, no caso, ele deu um ponto pra fechar aquele monte de gengiva que ficou reganhada, né. Então ele teve que fechar aquele monte de gengiva e como tava inchado já, aí ele teve que dar um pontinho ali, gente, pra depois que desinchar o ponto não sumir no meio da carne, sabe? Então até na hora que ele foi tirar o ponto foi difícil, doeu, sabe, doeu muito porque ele tava, eu tive uma dificuldade de achar o ponto pra, porque ele deu uma, a gengiva, ela murchou, né, então a linha meio que se perdeu dentro dos corinhos. Mas aí teve essa partezinha que ele deixou, né, pendurada pra minha bochecha e foi mais fácil dele encontrar o ponto. Mas, gente, doeu, viu? E aí, gente, depois que ele tirou o ponto, ele foi passar aquele arzinho, né, um arzinho lá no dente, não sei pra quê, porque ele foi olhar alguma coisa lá, aí ele passou um arzinho no meu dente, lá no buracão, né, que, no buracão gigante, na cratera que ficou, pra olhar se tinha alguma coisa, resto de comida, ele falou, olha, como tá juntando resto de comida aqui e tem muito espaço, né, tipo, não tem como, né, gente, a comida fica lá e como é um buraco profundo, não tem como sair com facilidade, com a escova de dente, não tem como sair. Tem que sair mesmo, tipo, fazendo bochecho e mesmo com bochecho, gente, não estava saindo, tá? Eu tive que pegar um cotonete, apertar ele e ficar colocando lá dentro do buraco e tirando toda vez a comida que quando entrava, né. Aí depois meu marido me deu uma ideia de colocar, encher o buraquinho de algodão, né, pra quando eu for fazer alguma refeição, aí ficou melhor. E lembrando que eu estou gravando esse vídeo, hoje é dia 4 de janeiro, tá, gente? Por quê? No dia 9, assim que eu saí do dentista, eu estava com muita dor, gente, e eu estava vindo pra casa, né. Quando eu vim pra casa, já vim com a notícia que a minha tia tinha falecido, gente. Então foi um baque. Acabou comigo, sabe? Então por isso que eu não terminei o vídeo antes. Mas aí, gente, eu vim aqui terminar o vídeo, né, pra vocês ficarem por dentro da história aí do meu dente do siso. E, gente, olha, se vocês arrancaram o dente do siso, me conta a sua experiência aqui embaixo, tá? Se o seu teve complicação, se o seu foi de boa. Eu já ouvi relatos, gente, uma prima de uma cliente minha que foi parar na UTI e por causa do dente do siso. E também já ouvi casos de pessoas, amigas minhas, que arrancaram o dente do siso em três minutos e não sentiram nada. Então, assim, gente, é muito engraçado, né, como vai de pessoa pra pessoa e de dente pra dente, né. Então o meu dente estava muito difícil mesmo. Mas, enfim, estou livre dele. Hoje, né, dia 4, como eu falei, eu ainda estou sentindo, gente, um pouco de dor, acredita? porque como ficou um buraco muito grande, a carne, ela está meio que repuxando, sabe? Eu sinto isso. E aí dói um pouco também o meu ouvido porque afetou essa área aqui, gente, olha, todinha. Afetou o maxilar, né, e também o meu estímpano, porque eu fiquei com a boca muito aberta, né, e forçando muito. Sei que, gente, sério, não foi fácil e eu preferi, acho que, quase ter outro filho do que arrancar outro dente do siso igual a esse. Sério, gente, olha, muito ruim. Mas, enfim, graças a Deus, começando 2020 sem incidente, que eu demorei 8 anos para arrancar, e é isso, bola para frente. E, gente, desculpa aí o sumiço do canal, mas vamos aí voltar às programações normais, tá? Se Deus quiser, muito obrigada por vocês não desistirem de mim e estar sempre aqui me acompanhando, tá bom? Um beijo para vocês e, mais uma vez, feita no novo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri